O Instituto Federal do Triângulo Mineiro está realizando, em dezembro, o processo seletivo para os cursos de nível técnico integrado ao ensino médio. O campus de patrocínio está oferecendo 30 vagas para cada um dos três cursos que estão sendo disponibilizados, além de outras 30 vagas para o curso técnico em contabilidade, como explica o diretor do campus, professor Flamarion de Assis. E a FTM está também com o edital aberto, o edital 20-2017, foi publicado divulgando, então, as nossas vagas, 30 vagas para os ensinos médios, 30 para cada curso, nós temos três cursos, é o médio integrado em administração, médio integrado em manutenção e suporte em informática e médio integrado em eletrônica. 30 vagas para cada curso, as inscrições são até dia 9 do 11, além dos cursos do ensino médio, nós temos também o curso técnico em contabilidade, que é para o aluno que já concluiu pelo menos o primeiro ano do ensino médio. O curso é noturno e os outros três cursos, os cursos do ensino médio, são em tempo integral, manhã e tarde. Então, nós estamos com o edital aberto, lembrando que as provas estão programadas para acontecer no dia 3 do 12, e o candidato deve acessar a página do instituto, www.iftm.edu.br, porque lá ele pode baixar o edital, ter todas as informações, os contatos da nossa instituição, para que ele seja melhor orientado. Bom, são 30 vagas por cada curso e, normalmente, alunos que ingressam ou que se inscrevem para fazer, a idade média deles, qual que é, professor? Para o ensino médio, o público-alvo é o aluno que está finalizando o nono ano do ensino médio, então, é um aluno que tem 14 a 15 anos, e o aluno que vai fazer a contabilidade, ele tem que ter finalizado pelo menos o primeiro ano do ensino médio, então, é um aluno que tem de 15 a 16 anos. Existe taxa de inscrição, professor? Sim, o valor da taxa de inscrição é um valor de R$ 30,00. Lembrando que o candidato pode solicitar a isenção, mas ele deve ficar atento aos prazos que são estabelecidos no edital, para que ele solicite a isenção da taxa do valor de R$ 30,00 para a realização da prova. Lembrando que essa taxa, ela deve ser paga do dia 26 do 9 ao dia 10 do 11. Para a região, para os polos do IFTM, na região mais próximo que de patrocínio, também existem cursos abertos, professor? Sim, além das vagas que nós temos aqui para a cidade de patrocínio, o IFTM Câncer de Patrocínio, ele também é responsável pelos cursos ofertados na cidade de Ibiá. Então, no polo de Ibiá, nós também estamos ofertando três cursos concomitantes, ou seja, para o aluno que concluiu pelo menos o primeiro ano do ensino médio, são os cursos na área de contabilidade, eletrotécnica e informática, sendo 30 vagas também para cada um desses cursos. Repórter Renato Oliveira, Difusora 95, está ligado, tem formado.